Falar agora um pouquinho sobre previsão do tempo, hein? Porque o que todo mundo quer saber é como é que fica a hora da virada. Quem vai contar pra gente o que pode acontecer é a Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo. Josélia, tudo bem? Bem-vinda à programação da CNN. Tudo bom, Elisa? Bom dia, bom dia a todas. Bom dia, minha querida. E teve de esperar essa conversaiada minha com o Nakagawa, sobre o megacena da virada, né? Mas quem é que não fica sonhando ali com o que fazer caso seja o vencedor, né? E aí, além dessa alegria de quem vai ganhar o prêmio da virada, quem é que vai ter, assim, muita alegria do tipo passar uma virada sem chuva? Eu digo alegria sem chuva porque quem vai pra céu aberto, né, Josélia? Nesses encontros, um monte de gente em beira de praia e tudo mais, geralmente não quer chuva. Quem é que deve ficar sem chuva? Então, olha, a situação aqui, assim, por incrível que pareça, o privilégio da não chuva nesse finalzinho de ano vai ser do Rio Grande do Sul, na maior parte de Santa Catarina e do Paraná. Assim, no sul do Brasil, nós poderemos ter, assim, um chuvisco na região de Curitiba, no litoral do Paraná, alguma chuvinha muito leve ali no Vale do Itajaí, pelo litoral de Santa Catarina, mas é uma coisa que não vai causar transtornos, né? O Rio Grande do Sul sem chuva e o interior aí de Santa Catarina e do Paraná também sem chuva. Mas essa virada, ela tem um alto risco de chuva em quase todo o Brasil. Em quase todo o Brasil tem alto risco de chuva? Josélia, até que causa algum afago, você dizer que no Rio Grande do Sul, por exemplo, não vai chover? Porque o que os sulistas passaram nos últimos meses, com tanta chuva, cidades alagadas, tanta gente que perdeu a vida por causa de enchente e tudo mais, então pelo menos é uma virada do ano sem previsão de chuva forte para o sul do país. E quem é que deve passar debaixo de chuva, Josélia? Por exemplo, Avenida Paulista. Milhões de pessoas, né? Eu acho que esperam até 2 milhões de pessoas aqui na Paulista. E aí? Essa galera deve pegar... São Paulo, olha, Elisa, São Paulo deve ficar com o céu nublado na hora da virada. No máximo, no máximo, no máximo, uma garoinha e olhe lá. Mas assim, não tem nenhum risco de tempestade, nada. O litoral de São Paulo está um pouquinho mais complicado, porque daí tem realmente possibilidade de chuva, mas para São Paulo está tranquilo. Um lugar que eu diria para você onde não tem risco de chuva é a região de Salvador, todo o litoral norte da Bahia, Sergipe e Alagoas. Então as capitais Aracaju, Maceió, também vão ficar livres da chuva nessa virada. Coisa boa, Maceió aparecendo aí. Ou seja, Josélia, essa imagem que a gente está vendo, inclusive agora há pouco, eu cheguei a dizer que pela previsão pode ser que dê uma nubladinha um pouquinho a mais. Mas a indicação é que lá pela meia-noite não deve ter, então, chuva? Não, olha, pode até aumentar essa nebulosidade, mas essa região entre Maceió e Salvador deve ficar livre de chuva. E aqui em São Paulo, por exemplo, ao mesmo que tenha bastante nebulosidade, no máximo, uma garoinha. E no Rio de Janeiro, como é que fica a festa da virada para as centenas de milhares de pessoas que estarão na beira da praia? Elisa, você sabe que essa previsão especificamente para a cidade do Rio de Janeiro, para a praia de Copacabana, é um dos maiores desafios do ano. Na previsão, entendeu? Todo ano é a mesma coisa. Então, Elisa, esse ano está uma situação muito complicada, porque o Rio de Janeiro está com chuva agora, não é uma chuva fraca, mas ela está caindo em vários locais da cidade e ela vai continuar. Vai ser um chove-para, chove-para, até de noite. Nós acabamos de ter a passagem de uma frente fria pelo Rio, essa frente está no Espírito Santo e tem muita chuva prevista para o Espírito Santo. Assim, tudo bem, é uma chuva na hora da festa, inclusive, né? Mas é uma chuva que, por outro lado, vem num momento muito bom, porque o Rio, o Espírito Santo está numa crise hídrica decretada, tá? Então, mas infelizmente tem chuva. Agora, no Rio, o seguinte, tem tempestade? Não, tá? Mas o risco de dar essa chuvinha na hora é relativamente grande. Ah, então vai ser quase que um refresco para quem estiver na beira da praia pulando, né? E celebrando ali com os artistas e toda a festa que vai ocorrer no Rio de Janeiro e também aqui na cidade de São Paulo. Josélia, aproveitando então que a gente tem essa previsão, né? E sempre lembrando que não é uma exatidão do tempo, é uma previsão, porque as pessoas ficam assim, né? Não, porque a previsão do tempo disse que não ia... Porque isso não tem como ter uma previsão milimetricamente para o teu quadrado. Pelo menos é algo mais estimativa para a tua cidade. Josélia, para os próximos dias, né? Levando em conta a primeira semana do ano, assim, você tem a previsão de alguma grande mudança de tempo em algum local do Brasil? Olha, nós vamos ter nessa primeira semana de janeiro uma formação de um sistema muito especial, típico de verão, que é a zona de convergência do Atlântico Sul. Justamente essa frente fria passou por São Paulo, agora ela está lá no Espírito Santo, vai ajudar a organizar essa imensa nebulosidade sobre o Brasil. Então, é o seguinte, a gente vai começar o ano com risco de chuvas intensas na maioria das áreas da região sudeste. Tirando São Paulo, você pode ter muita chuva em Minas, no Espírito Santo, em áreas do Rio, região centro-oeste, muita chuva Goiás, Brasília, Mato Grosso, nordeste, que estava seco, né? Bahia pode ter muita chuva, Tocantins, Pará, mesmo o Amazonas. Então, essa primeira semana, ela vai ser de chuva para essa parte aí centro-norte do Brasil. No sul do país, tem algumas pancadas de chuva que retornam na segunda-feira, na terça-feira principalmente, mas ainda não é assim uma situação de preocupação com o sul do Brasil. Mas essa chuvarada aí na primeira semana vai pegar feio em algumas áreas. Pois é, a gente sempre fica... Mas olha, Melisa, se me permite um comentário. É uma chuva muito bem-vinda, porque está faltando muita chuva. O El Ninho, assim, o El Ninho tira a chuva, ele deixa muito irregular. Então, essa chuva dessa primeira semana, ela vem em boa hora e vai fazer bem. Assim, esperamos que seja desse jeito, Josélia Pegorim, meteorologista, que gentilmente aceitou conversar com a gente aqui, trazendo todo o seu conhecimento, meteorologista da Climatempo. Muito obrigada, Josélia. Um abraço, Elisa. Boa virada para todos. Feliz 2024. Obrigada, minha querida. Para você também. 10 horas e 16 minutos. Seguimos aqui ao vivo. Vocês viram aí, hein? Previsão do tempo para hoje, na virada. Também nos próximos dias, para o nosso Brasilzão. E a gente torcendo para que não ocorram aquelas adversidades em algumas regiões específicas do Brasil, como nos mostra o passado, o histórico de chuvas para essa época do ano.